Mais uma vez, Alesson foi decisivo para o Vila Nova, e o atacante reconhece que o atual momento é o melhor na sua carreira. Carreira, eu estou começando agora também, mas aqui no Vila é onde consegui ter sequência, né? E foi justamente para isso e por isso que eu vim aqui para o Vila, para ter sequência na minha carreira, para jogar, para estar mostrando o futebol que eu sei, e estou muito feliz aqui, o clube me recepcionou muito bem, não só o clube, mas os jogadores e a cidade também, gostei muito do clube, e graças a Deus as coisas vêm acontecendo, e espero ajudar ainda mais no restante da temporada. Titular absoluto no ataque colorado, Alesson revela o que contribui para esse bom momento com a camisa do Vila. Ter a confiança do grupo, a confiança do treinador também, acho que isso aí faz muita diferença para nós jogadores, ter a confiança de todos, eu acho que esse é o ponto principal aqui, pelo momento bom que eu venho vivendo aqui dentro do Vila. A Alesson avalia que qualquer jogo da Série B é difícil de se vencer, e no caso do Vila Nova, a volta do torcedor tem contribuído para que o Tigrão seja um adversário ainda mais difícil de ser batido, principalmente jogando em casa. Acho que a nossa equipe vem ganhando muita força, principalmente aqui dentro do Oba, depois da volta do nosso torcedor, eles vêm nos apoiando muito, acho que isso vem fazendo a diferença para nós também, quando a gente cansa a gente consegue dar aquele pique a mais com o apoio do nosso torcedor, que está sendo muito fundamental, e a equipe está crescendo na hora certa. Infelizmente a gente começou muito mal o campeonato, senão a gente já iria brigando por outras coisas da competição, porque nosso grupo é qualificado, e tenho certeza que vamos terminar a Série B da melhor maneira possível. O próximo compromisso do Vila Nova será diante do Brasil de pelotas, que não vêm bem na competição. Mesmo assim, todo cuidado é pouco, e Alesson sabe disso. A gente aqui dentro do grupo está muito focado, porque a gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Vila Nova, e todo jogo para nós está sendo uma final, está sendo uma decisão, acho que é isso que vem fazendo a diferença para a nossa equipe, e tenho certeza que daqui para frente não vai ser diferente, que vamos sair daqui de Goiânia e ir lá para Pelotas para buscar os três pontos que interessam para nós dentro da competição. Então, vamos lá.